Menino de terra Pensa na nós como herói para o futuro Ora viva pessoal! Ora viva! Sejam bem-vindos esse canal, meu nome é Nilton Livi Se bem-vindo que é inscrito não está convidado a subscrever Esse vídeo eu te prometo e por isso basta deixar o like e o goste e o comentário Para falar nós, nós vamos nos trazer uma curiosidade Uma coisa que nos revela nomes de artistas populares no Youtube Nós vamos falar de artistas cabo-verdianos Eu te trazemos ali uma lista de cerca de 12 artistas que já ultrapassam 10 milhões de visualizações até esse momento Que não só está gravando esse vídeo E vou convidá-lo a deixar sugestões de nomes que quem entra aqui poderia entrar Que não poderia fazer um novo vídeo que atualiza as informações Ok? Para começar nós, o outro trezeanoso Luni Johnson Ele que recentemente entra nessa lista de artistas que já ultrapassa 10 milhões de visualizações no Youtube Nós estamos falando de artistas cabo-verdianos E então faz parte da lista com o tema Vou ser teu A música ali tem participação de Landrick Nós vamos ver E depois eu vou ser teu Tem outra música preparada De grupo de rap Nós estamos falando de Rapaz Sem Juiz Essa música tem participação de Kalema Nós vamos ver Gosto de três anos Soraya Ramos com o tema Bay Essa música mais popular na Youtube Depois dela te segue Agora penso em mim E Bay Remix Fit Lisando Eu se fico com um cheirinho de Bay Música Jabu Visão Quem que te lembra desse tema? Esse vídeo típico a não sei Causa uma polêmica pra uma imagem que é transe Mas eu te falo em uns artistas ligêmeas Vamos checar Onde é o soldário? Onde é o soldário? Que ali é tempo antigo, música de Apolo G com participação de Gary Essa música tem entrado na nossa lista que tem cerca de 17 milhões de visualizações no YouTube Onde é o soldário? Onde é o soldário? Ai, a soldarinha é tempo antigo Mica Mendes tem entrado na nossa lista com o tema mágico Outro tema das artistas que também ultrapassa 10 milhões de visualizações no YouTube é Apaixonado Que conta com a participação de Claudio Ismael Mágico, até o momento ainda tem um videoclipe, por isso não fica com esse áudio Artista Tó Semedo está nas listas também com o tema Porque Te Amo Essa música que conta com a participação de Bozei Si Nos outros milhões, videoclipe, mas que populariza mesmo é áudio desse tema Mas não fica com o vídeo Gostam de entrar no salto de França, nós vamos trazer Lisandro Kuti Com o tema Dancer Vamos ver Gostam de entrar nessa lista que entra Gordi Com o tema Uma Chance Essa música tem participação de Rick Boy e Looney Johnson Apesar de ser a música mais popular de hoje, até esse momento é que lança videoclip desse tema Por isso, o áudio desse tema é que populariza, que já ultrapassa 27 milhões no YouTube Por favor, me dá, me dá uma chance Para te provar, que ainda é romance Outro música também popular de hoje, que ultrapassa 10 milhões no tempo A fila anda, feat, Jimmy P, Namora Comigo, Não Vai, Poderosa, feat, Dynamo, Beijão, Vamos Fugir, feat, Cuca, Reseta, Atrevido e Dói Demais Esquece o Mundo, é tema de Yasmin, que já ultrapassa 30 milhões de visualizações no YouTube Até entra nessa lista Esse artista também tem outras músicas que já ultrapassa 10 milhões Não Posso, és o teu primeiro amor, feat, Jocelyn Nha Rei, tu és um erro Perfumo, feat, Badocha Badocha é também outro artista que tem sangue calbertiano na veia Essa música mais popular no YouTube é Controla Tem videoclipe, mas é áudio desse tema que populariza Mas não te traz nenhum esse videoclipe Outra música de Badocha que ultrapassa 10 milhões no YouTube é Demônio da Tarixinha, Eu Sei, Me Toca, Já Não Sei, feat, Yasmin e Cigana Linda Bom, não sei na reta final de lista de hoje Não te traz um negócio Nelson Freitas Com o tema Miúda Linda Única música cabo-verdiano mais popular no YouTube Nelson também tem outro tema que ultrapassa 10 milhões de visualizações no YouTube Não se trata de Break of Down, feat, Rich Campable Da espera-me se quita pronunciar Ribboncheck e Botemel Que conta com participação de C4P E para a ficha lista de hoje com a chave de ouro Nuita trazinhões, rainha de pé descalço Essa fala de Cesária Évora Com o tema Beza-me Mucho Esse tema de ex-artista cabo-verdiano de ultrapassas 31 milhões de visualizações no YouTube Até esse momento que não se trata de gravar esse vídeo Outro tema popular também de ex-artista Que ultrapassa 10 milhões de visualizações É So Daddy Agora nós ficamos com um cheirinho de Beza-me Mucho Bom pessoal, é isso que nós temos hoje para nós Que também não esperamos que eu goste desse quadro E no comentário não se deixe a minha sugestão De que as músicas que eu goste mais E outros nomes que poderiam estar nessa lista Lembrando que é músicas que já ultrapassa 10 milhões de visualizações no YouTube Para o próximo eu trazem nós outra lista Quem sabe com menos assim Para não trazer outros artistas cabo-verdiano Que se popularizam com suas músicas E que se ganham mundo E de certa uma hora outra coisa É que ao ver ser conchido E nós músicas que ultrapassam fronteiras Por hoje é tudo One Love